o rei voltamos aqui eu acho que eu vou gravar separado né para vocês terem uma visão melhor mas uma coisa interessante desse mod é que 4 5 5 tem friso vou deixar ele ver uma coisa legal que o rio ele não se cura deveria se curar ele não cura a ele mesmo e eu gostei dessa ideia dos caras um dois três quatro e ele sempre com terra né eu vou botar o líder para tomar um frizz o gol é mais forte do que eu pensei o rio level level 2 mas não pega eu achei isso uma sacada bem legal no detalhe né e tortinha ele carrega tudo bom eu vou dar uma descida com ela para não tomar um hf só para garantir que vai matar a única coisa chata é dinheiro eu queria que eu queria mais grande o cara que vai ser ruim e os médicos é você só pode usar em você foi bem sacado cara bem inteligente e ele fala o que que você é mas foi realmente bem inteligente e eu acho que eu posso fazer isso o 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 Ainda bem que a inteligência Dessa bugada Sabia Apesar que aqui é tudo nosso Ok Por que não foi tudo nosso Bom Ele ganha no counter O counter dele é muito bom Eu vou ter que subir né Pra ajudar a galera E assim Eu vou mostrar pra vocês que não dá pra curar os outros Tá vendo Tá tipo Unitário Tem alguém que pode ser segurado Tem Acho que o seu nível 1 já tá bom né Eu gostei do fixe dele Sabia Ele pode ficar se dando Boost Boost Ganhando nível Eu gostei Deixa eu deixar meu Preciso muito exposto Vou botar aqui Tirou mais que o blazer 2 Impressionante Cara Esse combo É muito poderoso É bom também que a máquina fica vindo pra cima Isso é ótimo E como não dá counter Terminado Perfeito Vou segurar aqui Ah é Eu não posso Ele não dá É meio tenso Ele não poder se dá Eu por causa disso Incrível que pareça E o counter dele É mais forte Que o ataque dele Fica meio embolado isso Eu poderia Eu vou deixá-lo aqui Eu poderia botar ali um ataque E aí Eu vou deixar ele Ainda dá pra curar mais dois. Talvez eu tenha curado o boneco errado, porque... Vou dar um boostzinho. Ah, pode até mandar ela pra cá, porque vai dar 5, mas ele não dá aqui não. Eles mudaram um pouco os efeitos do terreno bem de leve, sabe? Tiraram 30, só tá 20, que pra mim é forte. E realmente 30 é muito chato. Então eu fiz besteira. Eu não sei o que é, o Kauten da Sara tá muito forte. Muito forte mesmo. Vou botar o livro daqui. E os meios de podendo dar counter, né? Eles ficam sendo criaturas úteis. Muito útil, gente. Muito útil. Ah, mas não deu 3. É que mate? Agora eu abri no 10. Vou botar aqui. Eu já sabia que ele ia conseguir se aproximar. Falei o calculado. Até a montanha, né? Até a montanha tá com 20, que é bom pra galera. Eu acho que era... É ser útil botar o líder ali, mas mudamos esperado. E a gente só upa mesmo? No... Acho que é 25 ou 30 pra dar pra morte. Não tá limitado. Vou deixar ele aqui. E os meios de frente fechando aqui. Vai ser legal, né? Eu acho que eles gostam de bater em quem tem menos HP. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não... Tô... Entendendo muito isso não. Bom, como ele vai dar counter garantido, também não vou bater não. Vou deixar... Deixar aqui. Eu posso... Eu vou ver. Um lugar que eu vou te dizer aqui. Deixone para ficar aqui. É, eu consegui fechar bem, eu acho que não vai morrer nenhum. Não matou. oi 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 no começo já tinha umas armas legais mas tipo a pau é a porskia eu tava sem grano eu não quis ficar formando dinheiro porque eu ia ficar muito forte né e querido Cara, isso passou um luno. Bom, não afeta tanto o jogo, historicamente, porque eles precisam da joia da luz, que tá comigo, né? A gente falou de Mitch Hill. Esses livros contam um pouquinho da história, tá? Ah, nem tanto. Dá só. Que foda. Eu só preciso comprar. Não sei se tem Mitch Hill por aqui, gente. Não lembro. Às vezes tem. Bom, tudo bem. Não, o Peter. Pô, o Peter é da hora. Eu só quero comprar item. Vou acreditar que eles estão fora. Vem dessas Angel Wings. Aqui, ó. Eu sei que tem Mitch Hill em algum lugar aqui, mas acho que é lá em cima. Fala, seu pássaro. Vou aproveitar que tá sem ninguém aqui. Porra, cara. eu não sei o que é eu 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 Estranho, ele some na ponte. Tem-lhe. Quero? Bom. Eu sei que tem. Não, eu borenho. Não sei se tudo voltar ao lugar de vocês. Peraí, tem cacete. o peter assim ele tá fortinho né mas ele é uma fênix que realmente é tão roubada assim né e ele morre ele morre não ele não morre não sei acho que ele continua vivo quando morre lógico na batalha ele morre mas não precisa reviver ele fora dela gastando dinheiro e aí que o senhor astral quer ajudar a gente esse velho safado e tarado descobre sobre o voo que a longa nossa cara o cara me dá 100 gp caraca na moral realmente é o bruxante e aí o vento explosivo aqui vai comprar essa daqui aqui também são legais sabe mas essa daqui é mais legal que dá para tu retar de longe e não é o antídoto oi 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 é legal que não dá para comprar nada essa é a vida sofrida e tem que comprar os itens não tem jeito eu vendeu uma coisa aqui oi ele tem angels não vale a pena ela tudo bem ele dois antídoto natal posso passar um pouco peter eu não achei nenhum item de aumentar status e o legal é comprar helen se Mas não tem grana pra isso Tem que ter essa bosta Tem que ter essa bosta Não sei se vai dar trigger no batalha aqui Mas depende do caminho que eu pegar Vai dar uma batalha E aí E aí e aqui já vai dar trilha e depois eu continuo e se o Peter tá equipado e aí e aí e aí ok e aí e aí e aí e aí e aí